O que é o Albert dos Silêncios? No fundo, optei por selecionar jogos que estimulam os sentimentos e emoções presentes num jogo ou uma série específica sem que este seja uma cópia descarada e que entrem no domínio do plágio. Wario, originalmente conhecido como o arquirrival de Mario, antes de ser relegado à série WarioWare, protagonizou a sua própria saga, WarioLand, onde chegou a desempenhar o papel de um formidável boss em Super Mario Land 2. Infelizmente, a franquia WarioLand perdeu força após alguns lançamentos para o Game Boy Advance. Entretanto, Wario ressurgiu com todo o seu charme em WarioWare, com uma série de minijogos que certamente alegraram os corações dos jogadores. Donkey Kong, sob a tutela da extinta Rare, foi um dos pioneiros no género de plataformas 3D, denominados de Collectathon, e que divertiu e ainda diverte os jogadores que gostam de recolher todos os itens como se estivessem dispostos numa lista de compras. Por último, mas não menos importante, temos Mega Man, onde o icónico herói robótico corre, salta e dispara, num enérgico jogo de plataformas repleto de ação. Hoje trago-vos jogos indie para conhecerem que procuram reproduzir bem os sentimentos de satisfação, felicidade e diversão dos jogos e séries acima mencionados. Depois de verem estes jogos, vão carregar no botão de adicionar à lista de desejos mais rápido do que imaginam. Antón Blast, do estúdio Summit Sphere, com um dado de lançamento não definido, e previsto para PC. No cerne desta aventura da Summit Sphere, produtora com colaboradores um pouco por todo o mundo, está Dynamite Antón, um trabalhador à procura de vingança. Em Antón Blast, os jogadores vão assumir o papel de Antón, como se este fosse o clássico Wario da Wario Land. Munido com um imponente martelo, vocês vão atravessar diversos locais com a força e violência destrutiva da vossa ferramenta laboral. Em Antón Blast, a produtora promete entregar uma experiência a 60 fotogramas por segundo, para uma aventura entusiasmante repleta de destruição. O que tornará este jogo único, segundo a Summit Sphere, é a sua habilidade para destruir tudo sem dó nem piedade, até porque em Antón Blast tudo é destrutível. Esperemos pelo lançamento para podermos confirmar se tudo poderá ser efetivamente destruído, e onde estará a linha que separa do que é ou não destrutível. Dono's Tale, dos Super Items Studios, dos Estados Unidos da América, com um dado de lançamento não definida e prevista para PC. Em 2016, Dagoberto Duarte Torres inspirou-se em Mighty No. 9 e começou a criar um jogo similar. No entanto, a falta de experiência levou-o a cancelar o projeto em 2018. Dois anos depois, Dagoberto participou na Game Jam do canal do YouTube de Mark Brown, o Game Maker's Toolkit, onde criou um jogo de plataformas e quebra-cabeças chamado de Dono's Tale. Após a competição, o jogo continuou a ser desenvolvido e voltou ao conceito original de 2016. Em 2022, Dagoberto Duarte Torres lançou uma campanha de financiamento para Dono's Tale, que infelizmente não alcançou o resultado pretendido, ser financiado. Quanto às mecânicas do jogo, a equipa da Super Items Studios procura implementar em Dono's Tale uma experiência similar à série Mega Man X. Assim, o título da Super Items Studios será o seu protagonista, Dono, a saltar e disparar rapidamente. Curiosamente, Dono's Tale sempre teve um conceito associado a quem faz speedrunning nos jogos, visto que são dados aos jogadores as habilidades para ultrapassar os diferentes níveis o mais rapidamente possível. Apesar destas mecânicas serem visadas para os jogadores mais experientes, a produtora não se esqueceu de incorporar forma dos jogadores mais novos, ou com menos habilidade, passarem por uma boa experiência em Dono's Tale. A equipa de produção australiana de Windswept, a Weatherfell, compreende muito bem o fascínio dos jogadores em torno da nostalgia. Portanto, com o Windswept, pretendem entregar uma experiência na qual os jogadores se sintam confortáveis, que lhes façam recordar as tardes e serões a jogar obras que agora consideramos clássicas. Nem todos os jogos necessitam de serem inovadores e com ideias novas. A Weatherfell percebeu isso e tentará trabalhar com o melhor que já se fez em clássicos. Jogos de plataformas onde se tenta colecionar tudo e mais alguma coisa. O que distingue o Windswept dos seus pares é a sua dedicação a um subgênero que tem vindo a tornar-se cada vez mais raro. Os jogos de plataformas 2D, conhecidos como Collect-a-thon, tal como mencionei na abertura deste episódio. À medida que Donkey Kong Country 2 se aproxima do seu 30º aniversário, tem sido evidente a escassez de jogos nesta categoria. O Windswept tem assim como objetivo reacender o espírito dos jogos de exploração, onde amilhamos uma diversidade de objetos que fez destes um sucesso do passado.